Motor ignorante, deixa com ostinho Tem que ser chavoso pra representar Duby Brasil Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Tessa Duby Brasil Sabe rapaziada, aqui é o Barba E como vocês sabem, todo domingo é dia de duelo dub Onde você vai ver as regras logo depois que a gente terminar de falar as besteiras que a gente tem pra falar É isso, desculpa, dá licença que eu tô apresentando Porque sempre você, eu tenho que apresentar, eu sou apresentador Urubu, vai funcionar assim galera, como nos vídeos passados eu paguei o mico Dessa vez o santo tá forte, eu vou ganhar E o desafio vai ser o tetra vai andar Pô, vai tomar um fundo, se vai brincar, não brinca Deus tá vendo e sabe que você não vai pro céu, né Rombaco Bom, é isso aí, ele só falou mentira porque eu vou ganhar Então tá tranquilo, mas se eu perder e voltar a andar, eu não vou reclamar também não É, isso não vai ser o mico, né Se Deus der um milagre, vai pá, volte a andar durante um duelo dub Caralho Bom, e se você quer que eu volte a andar, já deixa seu like aí que eu sei que eu mereço E tamo junto, já se inscreve também Considere se inscrever que vale muito a pena, o canal é bem legal Estamos começando tudo de novo Vamos chegar a 100 mil rápido, que eu tenho certeza E é isso aí Um beijo do tetra, vamos pro duelo e é nóis Valeu Vai ser uma edição especial Vai ser uma edição na água, velho Choveu demais, demais Tá tudo molhado, nenhum carro vai ter tração Os caras já tem que pisar muito na manha, pé de ovo pra conseguir pisar Pra fazer um tempo bom Vamos ver como que vai ser Dá um link como que tá a pista, mano Começando o primeiro duelo da noite Eu vou começar escolhendo Eu tenho uma Audi A3 Caralho Qual tá sendo difícil? Tração Então o motor não tá adiantando nada hoje É quem tem mais tração ganha Porque na saída o carro derrapa tudo E no momento eu vou de Audi Porque eu adoro Audi A3 Sempre quis ter uma, só que eu não tenho dinheiro E você vai ficar com o golzinho E vai tomar já 1x0 pra começar Então beleza, então vai tomar um gol logo de começo Ah, trocadilho Não é gol Tomei no meu cu É Paraty Ah, não foi gol, foi uma Paraty Então, mesmo assim, perdeu 1x0, barba Agora eu consigo escolher gol Ou o Civic? Beleza, rapaziada Vou começar, então Agora eu vou começar escolhendo O gol Eu vou de gol Eu vou deixar o Civic para o meu amigo Perder Vai ter ideia, né? Vai ter ideia, né? Quem vai perder? Olha essa, olha lá, olha lá O Civicão representa Ah, deixa eu ver Era fazer levado Se tivesse seco, eu levava as duas Sei Se tivesse seco, eu levava as duas Sei, literalmente Olha as lágrimas do cara Colhei pra virar o jogo Passat contra gol Já que eu vou ganhar todos Eu vou de gol Papaca Pelo Passat Nossa, velho 2x1, babaca Vai fugir de perder Pneu sem pneu Ou up com pneu Vou de saveiro Vai de saveiro, vai tomar pau Você vai de caixinha de leite? Então vai Nossa, uma vergonha Mas que porra foi essa? Caralho Tava 2x0, 2x2 Babaca Bom, o Civic contra gol Como eu já vi que o Civic pedalou demais Eu vou no gol agora 3x2 dub Safado É, eu gosto de Civic Eu gosto de Civic Eu gosto de Civic Eu gosto de não pagar mil É Aí, ó Tomei no c... Pão E morreu Caralho, mano Faz bonito, Civic Que representa É E aí E aí E aí E aí Ainda bem que eu escolhi o gol, né? E aí? Que mix você vai pagar? O quê? Estava na cara, cara, o gol ali, vai. Tô fudido, velho. Filhão, 2 a 0 pra você. Você é uma vergonha nacional para o mundo automobilístico. Eu não acredito, velho. Estava 2 a 0, antes de ganhar a luta. Fala, fala o que você acha com a sua vida. Eu acho que eu tô fudido. Incrível. Como? Porra! É, né, Barba? Vai pagar miquinho. O que você tem na mão? Mostra para a galera que a gente já escolheu um mico. Um copo e na outra, um tempero de grama. Por quê? Porque olha a atração. Tá com sede, viado? Não, não tô. Mas vai tomar água, né? Não tô com sede, não. Bebeu água, você vai ficar legal. Não, vai ficar ruim pra porra, mano. Se eu morrer, já sabe. O que é a sua, porra? Bom, senhoras e senhores, eu aqui no Gustavo Braga, vou ensinar vocês a como fazer um coquetel de água de autódromo. Perfeito. Primeiro, você arranja um copo. Pega um pouquinho de água mineral. Lembrando, lave bem as mãos antes. Enche bastante pouco. Deixa eu ver, deixa eu ver, mostra aqui que tem água, mostra aqui que tem água. Olha só, mano. Pô, o bagulho tá amarelo. Pô, certeza que tem mijo aí dentro. Então, temos aqui um água de racha de autódromo de Lagos. Você pega um pouquinho de água, não esqueça de lavar bem as mãos. Coloca um temperinho, uma hortelã pra dar um gosto. Coloca o guarda-chuvinha, que na verdade ninguém, mas merece. E, caralho, mano, o que a gente não faz pra ganhar a vida hoje em dia? Nossa, o viado. Trigou o comida, mano, na boa. É pra beber ou fazer garganejo? Nossa, que nojo o bagulho, velho. Nossa, mano, não dá, não desce o bagulho. Sério, eu tô com nojo de você. Vai nem brindar comigo? Então, você tá com ângulo bom agora, vai. Direitinho a água descendo. Nossa, mano. velho, velho. Eu estou com medo. Academia, Academia. Rapaz. 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 O coração está batendo até mais rápido agora.